olá minha família linda aqui o irmão Bior Manoel seja bem-vindo ao meu canal aos que estão aí logo a entrar estou a ir à casa do Genito Fonseca o youtuber Genito Fonseca como vocês viram aí na live que ele transmitia que no sábado iria se cruzar comigo então chegou o dia hoje é o sábado se vou à casa do Genito Fonseca acompanhe a família até hoje olá minha família já estamos quase na casa do Genito Fonseca daqui a pouco vamos ligar para ele para poder consultar se realmente ele está na sua casa na sua residência então me acompanha família a ir conhecer na casa do Genito Fonseca eu não conheço lá apenas vou perguntar alguns algumas pessoas que conhecem lá para poder me entregar na casa do Genito Fonseca youtuber Genito Fonseca Uau não sabe como então me senti nesta agora nesse exato momento mas épa me acompanha família deixe o vosso like e comente aí vamos entrar um esse quintal aqui então vamos ir até o quintal aí para pedir a licença né se é lá ou não ok vamos até o quintal pedir a licença nos indicaram esse quintal aqui a licença vamos bater o portão aqui agora não está aparecendo ninguém mas vamos continuar batendo aí vamos continuar bater até ter uma cidade aparecer alguém na casa do youtuber Genito Fonseca chegamos aqui dentro e o nosso youtuber infelizmente não estava acabou de chegar o youtuber Genito Fonseca foi lá dentro e a esposa dela se lamenta vai gravar um vídeo eu lhe interrompi ela gravar o vídeo não estava nem vídeo por isso estava no silêncio pedimos muito muito das vezes da licença que ninguém estava a responder estava se gravar vídeo lá dentro família Uau o youtuber a Flamena estava a gravar um vídeo Uau está aqui o nosso youtuber Genito Fonseca Uau família não sabe como eu me senti perguntei para chegar aqui e cá estou eu na casa do Genito Fonseca família está a perder dentro de mim está a perder dentro de mim tudo aquilo que eu acompanhar no vídeo está aqui naquela monta pela monta aquela moto aquele rojo e aquilo tudo realmente na casa do youtuber não sabe como eu me senti perguntei para chegar lá dentro de mim não sabe como eu me senti perguntei para chegar lá dentro de mim Fala aí pessoal do canal Bior Mano então hoje vamos gravar uma cena muito interessante estou aqui com o Bior Manoel e mano deixe o like se inscreva se inscreveu se inscreve aí porque hoje vamos fazer um vídeo muito interessante não é? Uau é isso que vai ser uma cena muito interessante muito top não é? é muito top família pois é bom então vamos ao seu lado Uau família está com o Genito Turian e Genito Fonseca estamos a bazar para a estrada inicia com o nosso vídeo né? Uau não sabe o que eu estou a sentir a sensação que eu estou a sentir nem imagina quando vocês estão com o Genito Fonseca estou com o youtuber Genito Fonseca Uau é mais pessoal mas calentar que eu também estou muito feliz em estar com o Bruno eu estou muito feliz em estar com o Bruno Bruno é um amigo ele é um anciano agora que não é todo mas eu creio que ele vai crescer muito e com a ajuda de você que está aí vai crescer eu sei que você vai compartilhar o vídeo vai deixar o like para saber os outros poderem ver vai compartilhar com a família e amigos então vamos a estrada e a gente vai gravar uma cena muito top com a estrada como vocês podem ver isso tudo na cala estou com o Genito Fonseca é nós pessoal ai Genito conseguiu roubar aqui um sorriso na minha cara já colocou um sorriso na minha cara não é nada é um prazer não ter esse só que te digo outra vez que é um prazer não estar a gravar com o Bruno pessoal que é um conterrano eu sou aqui que reside na minha cidade então nunca é demais a abraçar aqui o irmão né porque ele também a precisa de adotar uma estratégia outros métodos para como lidar com o Youtube né uma vez que ele me sente mas mano eu tenho fé que ele vai crescer vai crescer muito com a ajuda de você que está aí assistindo aqui mas eu quero vos dizer que mano eu também estou muito feliz que conseguem ver o meu rosto né e essa cena de hoje vai ser muito top porque a gente está a caminho da praça dos erros aqui em Nakala aqui em Nakala é um sítio que as pessoas quando a fim de semana condiviam muito aquelas primeiras terras vocês vão ver como as crianças brindam quando é num sábado como é esse como as crianças brindam como o pessoal de Nakala aderam àquele local público né então vamos ver isso venham as nossas crianças aqui venham as nossas crianças aqui elas estão aqui a brincar no recinto manda lá um olá para o pessoal de Brasil manda lá um olá manda um xarope aí eu quero mandar um olá as crianças estão com receio de aparecer nas câmeras mas é algo normal né vamos ver isso a gente estamos a caminhar estamos a caminhar para a praça dos heróis família com o youtuber Jenny Tufon Seca e Vior Manuel o nome dele é muito complicado né Vior Manuel muitos já me perguntaram no canal já me criticaram muito esse nome vieram mano eu também vou continuar investigando para saber qual é o significado deste nome mas é isso família vamos até a lança aqui é a praça dos heróis a família praça dos heróis praça dos heróis a 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